Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. E nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como baixar o AtubeCatcher de forma simples e de forma muito prática. Mas antes eu queria pedir, caso você seja novo por aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, pois assim você estará fortalecendo aqui o trabalho que nós realizamos aqui no nosso canal. O primeiro passo para chegar nesta página aqui é você clicar no link que eu estou deixando na descrição do vídeo e aqui você vai clicar em Download Now. Observe que o download é feito rapidinho aqui no canto inferior esquerdo, você pode clicar duas vezes com o botão direito do mouse sobre ele para começar o processo de instalação. Ao chegar nesta janela você seleciona o idioma, vou deixar o meu em português, e clica em Next. Aqui nesta outra janela você clica em Next novamente. Aqui você pode desmarcar isso aqui e clicar nesse botãozinho aqui do lado esquerdo, Declin, novamente Declin, e agora nós estamos instalando o software normalmente. Então pessoal, ao chegar nesta janela percebemos que o software foi instalado com sucesso, eu vou desmarcar isso aqui e vou clicar em Finish. E agora eu vou minimizar aqui a tela e ir para a área de trabalho do meu computador. Aqui eu vou localizar o software AtubeCatch, está aqui, eu vou clicar sobre ele, e vou abri-lo normalmente. E aqui pessoal, está o nosso software já aberto, apto a ser utilizado. É isso aí pessoal, até o nosso próximo vídeo tutorial aqui do canal Gilberto Tech. Até mais!